Olha, deixa eu falar agora com o Tiago Silva, ele tá acompanhando o caso do serial killer. Há três semanas, mais um dia de investigações, mais um dia de investigações. Onde estaria o José Tiago Soroka? José Tiago Soroka. Esse homem tá sendo procurado pela polícia, é um dos homens mais procurados hoje pela polícia. Ele é suspeito de ter matado três homens, dois aqui em Curitiba, um em Santa Catarina. E a suspeita de que ele tenha matado o ex-patrão dele também. E ainda ter agredido outras vítimas, uma delas inclusive prestou depoimento à polícia. E será que surgiu mais alguma dívida? Alguma dívida não, mais alguma vítima. Quem tem dívida com a sociedade, pelo que tudo indica, é o rapaz. Mas mais alguma vítima, será que surgiu? Mais alguma novidade na investigação? Tiago Silva. Vamos lá, já. Só a polícia, delegado Tiago Nóbrega, responsável pela investigação, já ouviu 30 pessoas. 30 pessoas prestaram depoimento aqui na DHPP, na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. São já pelo menos sete vítimas, entre pessoas que morreram e pessoas que foram abusadas por ele. Então, são pelo menos sete vítimas. Três mortes confirmadas, três mortes confirmadas, uma sob investigação e quatro pessoas que conseguiram escapar da ira do José Tiago Correia Soroka, de 33 anos. Conversando com os investigadores aqui da DHPP, os policiais que estão com a missão de prender o José Tiago, já existe a suspeita de que ele possa ter fugido para o estado de São Paulo. Ontem à noite, Jason, o telefone da CEPOL, da Central de Polícia, tocou com a denúncia de que o Tiago poderia estar escondido em Campo Magro. Os policiais foram a Campo Magro ontem à noite, mas ele não foi encontrado. Muitas denúncias têm chegado aqui na delegacia, mas por enquanto o paradeiro dele ainda não foi descoberto. Jason. Tiago, obrigado. Tiago, já voltamos a conversar. Segura aí, eu já volto a conversar com o Tiago. Que é o seguinte, o Balanço Geral teve acesso às imagens da última aparição de José Tiago Soroka. O suposto serial killer suspeito de matar homossexuais em Curitiba. As imagens são do dia 11 de maio, no Bigurrilho. Elas mostram o José Tiago Soroka dentro do prédio onde ele teria tentado matar a terceira vítima. Nessa ocasião, ele teria agredido e roubado o rapaz. Tiago continua foragido. A polícia já tem informações e tem ido em diligências atrás para ver se encontra o Tiago. Até o momento, conforme disse o nosso Tiago Silva, ele pode talvez estar em São Paulo. Teve informação que estaria em Campo Mago. Enfim, o detalhe é que ele está sem dinheiro, longe da família. E aonde estaria? Será que ele teria ido viajar ou não? Todos os capítulos dessa história você confere aqui no Balanço Geral. Foi no dia 11 de maio que José Tiago Soroka fez sua última aparição. Imagens de câmeras de segurança flagraram ele entrando no prédio da vítima. Até o dia 11, ele já tinha matado em Abelardo Luz a primeira vítima. De Santa Catarina, ele veio para Curitiba. Aqui, ele matou o David e dias depois, o escolhido por ele foi o estudante de medicina Marco Vinícius. Nessas imagens divulgadas pela polícia, é possível ver que José Tiago tenta esconder o rosto. Cabeça baixa, ele entra com facilidade pela portaria. A última vez que apareceu em público foi aqui no bairro Bigurrino, na capital. Já são quase 10 dias sem informação de José Tiago. A polícia acredita que ele não foi muito longe, está sem dinheiro e sem familiares por perto. A polícia teme que José Tiago, para fugir do Paraná, possa fazer mais uma vítima. Ao entrar no apartamento, o modis operandi foi o mesmo. Após uma rápida conversa e ganhar a confiança, ele pede para a vítima ficar sem roupa. Só que o morador neste condomínio reagiu. Ao tentar enforcar a vítima, o homem luta com José Tiago. Ele teve essa frieza de falar para a vítima, enquanto ela estava sob seu poder, de que ele era o Coringa. A vítima até o questionou. Ele falou, eu gosto de matar. Eu mato porque eu gosto. José Tiago não tem parada fixa. Por anos, morou em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, até ser expulso da casa do ex-sogro, quando tentou enforcar a ex-mulher. Minha filha acabou sendo agredida por ele. Ele tentou matar ela? Tentou. Como é que ele tentou matar? Ele tentou dar um mata-leão, né? Na realidade, ela desmaiou. Ela desmaiou? Ela chegou a desmaiar. Só que daí, acho que dois, três segundos, ela conseguiu voltar e se recuperou, entendeu? Mas ele já ia saindo com o carro dela, né? Fugindo. De Campo Magro, ele passou a morar em Colombo. Lá, ele foi preso pela primeira vez ao roubar o motorista de um aplicativo. Em um momento de aflição, eu precisava levar esse veículo, né? Até certo ponto, porque meus familiares em si, na verdade, até eu estava comendo risco. Eu creio que eu tenha puxado ele para fora do carro, na situação, e eu acho que eu devo ter apertado um pouco a mais. Ele chegou até a apagar ali no momento. José Tiago foi detido e levado para a delegacia. Ao ser interrogado pela autoridade policial, culpou a droga pela violência. É que, na verdade, eu estava devendo. Estava devendo uma certa quantia numa boca de fumo. Aí, até aquela noite, eu teria que dar um jeito de pagar. Todas as vítimas de José Tiago foram mortas numa terça-feira em circunstâncias parecidas. A gente está percebendo uma constante nele, que é uma vítima por semana, geralmente no mesmo dia da semana, há cerca de 30 dias que ele vem agindo aí nesses dois estados, Santa Catarina e Paraná. José Tiago escolheu as vítimas a dedo. São jovens, homossexuais, sem famílias por perto. David e Marco Vinícius foram atraídos por ele através de um aplicativo de relacionamento. As duas vítimas moravam perto uma da outra. David, na Vila Lindóia. Marco Vinícius, no bairro Agua Verde. Ele chega no apartamento, ele é uma pessoa educada, é uma pessoa polida. Ele trata bem a vítima num primeiro momento. E daí ele pergunta como é que a vítima gosta de praticar sexo, se tem alguma preferência. A vítima explica do jeito que gosta, ele pede para que a vítima tire a roupa, fique de costas para ele. Ou seja, deixa a vítima bem fragilizada, bem vulnerável, no momento em que ele aplica o mata-leão. A polícia conseguiu imagens de José Tiago fugindo. Através dessas imagens, foi possível determinar que ele se escondia no bairro Parolim, aqui na capital. Homem temido na região, conhecido como Japa, envolvido com o tráfico de drogas. Nessas últimas horas, policiais da divisão de homicídios estiveram no bairro Parolim. Mas segundo informantes, depois de ter a sua vida exposta na televisão, José Tiago fugiu do bairro. E até então, não foi mais encontrado. Olha, um dos homens mais procurados do Paraná hoje, o José Tiago Ciroca. Ciroca, é isso? Falei certo? É. Soroca. Soroca. José Tiago Correia, Soroca. E aí, o detalhe, eu conversei com uma pessoa que conheceu, esteve num evento com esse rapaz. Esse aqui, o Tiago, esse aqui, essa imagem é de um depoimento dele em 2019. Repare que ele tá sem camisa, provavelmente logo depois de ser preso, de ter assaltado lá o motorista de aplicativo. Ele tem essa tatuagem aqui no ombro, ó. Hã? Tá mais fechada agora, né? Tá mais fechada agora. É isso, doutora Márcia? É. Doutora Márcia, observa os detalhes, que foi delegada de polícia há 30 anos. Então, ela tá, ela é treinada pra isso. Foi treinada pra isso. Né? Olha aqui, ó. Esse homem. E aí, me contaram o seguinte. Que o cara, você viu, né? Ele fala manso. Fala manso, tranquilo. Você viu a tranquilidade dele? Conversando com o delegado. Olha, doutor, eu precisei honrar a minha dívida lá com os traficantes, honrar a dívida com os traficantes, vou te falar também, né? É, e vê que ele tá sendo interrogado por um roubo. Ainda assim, ele tá calmo, tranquilo, expondo a dificuldade dele, que ele precisava resolver o problema com os traficantes, que ele precisava daquilo, mas que aquilo fugia do padrão dele. Ele dizia, eu não sou assim. Mas ele fala que ele chegou a fazer o motorista desmaiar. Ou seja, já tinha a utilização dessa asfixia mesmo que parcial, né? Agora, eu quero só pra terminar a minha história antes do Tiago aqui. Abra aqui pra mim ele no telão. Olha a carinha de coitado dele conversando com o delegado. Olha a carinha de coitado dele conversando com o delegado. A pessoa me disse o seguinte. Olha, ele era educado, fino, conversava bem, não aparentava ser homossexual. A gente tinha ele no meio, inclusive, como heterossexual. Jamais alguém poderia imaginar. Mas tem um detalhe que essa pessoa me contou, que chama a atenção. Que ela dizia assim, ele olhava pra mim de um jeito como se eu não sabia se ele tava querendo me namorar ou me matar. Diz que tinha horas, ó, tá vendo esse olhar aí, ó? Olhar de galã, né? Olhar, aquele olhar... Ah, pros mais da minha idade aí, 43 era o olhar, né? Olhar 43, aquela coisa assim. Não sei. Eu não consigo. 30 anos atrás eu consegui, hoje eu não consigo mais. Mas isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Detalhe é o seguinte. O rapaz me falou. Eu não sabia se ele queria me namorar ou se ele queria me matar. Tiago Silva, deixa eu voltar com você, Tiago. O cara tem um comportamento de um jeito, atrai as pessoas, seduz as pessoas e acaba, pelo que tudo indica, pelo que tudo indica, segundo a polícia, prometendo esses crimes. O que mais que a gente tem aí, Tiago? Ô, Jasson, e acrescente aí, ele tem dois filhos. Ele tem um filho de sete anos e ele tem um filho de quatro. O filho de quatro anos, ele não vê há quase três anos. Só que eu conversei com o avô dessa criança e o avô estava me falando que o filho é apaixonado pelo pai. O filho pede pelo pai. O filho pergunta pro avô. Já são quase três anos sem o filho ter qualquer tipo de contato com o pai. Você sabe que criança esquece as coisas muito rápido. E mesmo assim, esse filho de quatro anos, que não vê o pai já há um bom tempo, pergunta e pede pelo pai. Bom, Jasson, o que a polícia tem hoje? A polícia descobriu que ele, por um tempo, ele estava escondido no bairro Parolim, aqui em Curitiba. Mas, por conta da repercussão que o caso ganhou, ele foi expulso do bairro Parolim pelos traficantes. Os traficantes falaram, sai daqui, vai embora. A gente não quer a sua presença aqui. Ele foi expulso do bairro Parolim. Ele estava escondido até a semana passada no bairro Parolim, aqui na capital. A polícia teme, Jasson, que ele possa ter fugido para um outro estado. Santa Catarina também tem as informações porque ele cometeu um crime em Santa Catarina. A polícia de Santa Catarina também está na cola, também investiga. Existe uma troca de informações entre a polícia daqui com a polícia catarinense, mas lá por Santa Catarina ele não entrou. Então, o medo da polícia nesse exato momento é que, sem dinheiro, ele possa cometer um crime aqui para fugir ou até mesmo já tenha fugido para um outro estado. Por isso, os policiais continuam recebendo muitas denúncias. Ontem, repito, a polícia recebeu uma denúncia de que ele estava escondido em Campo Magro. Os policiais checaram, foram até o local, mas ele não estava lá. Jasson. Ok, Tiago. Obrigado pelas informações. O Tiago vem acompanhando esse caso desde o início. Doutora Márcia, o que a polícia tem agora é essa preocupação, né? De que o cara possa agir novamente para tentar fazer caixa, dinheiro, arrumar dinheiro para conseguir dar sequência aí na sua fuga, né? Na verdade, Jasson, essa preocupação é quase uma certeza. Porque ele não tem dinheiro, ele não tem para onde ir. O que ele sabe fazer é matar, eventualmente traficar, que se falou nesse momento, né? Mas, enfim, que a vida dele está muito vinculada à violência. E sim, é possível que ele busque ingressar na casa de alguém, até mata essa pessoa e fique naquela casa um tempo, até poder se deslocar. Então, o localizar ele, mais do que a ideia de punir ele pelo que ele já fez, é preventivo no sentido de não permitir que ele faça mais coisas depois. E que não é uma dúvida, é quase que uma certeza que é isso que ele vai fazer, porque é assim que ele está acostumado a fazer, é quase uma necessidade para ele, né, Jasson? Olha, então você, meu amigo, você, olha, você que busca encontros via aplicativo na internet, presta atenção, bota o rosto dele na tela aí, bota o rosto dele na tela para mim, bota esse rosto aí, cuidado, minha gente, cuidado, cuidado. Esse homem está sendo procurado, é um dos mais procurados hoje pela polícia aqui no Paraná. Tenho um...